Ela é vistosa, macia, suculenta e, acima de tudo, saudável. É uma das frutas símbolo da tropicalidade brasileira, o caju. Muito consumido através do seu tradicional suco, ele carrega um verdadeiro arsenal de nutrientes para a nossa vida. Olá, sou Humberto Ramos, naturopata e pesquisador de plantas medicinais. Ele é rico em diversas substâncias essenciais para o corpo humano. Ele proporciona ao organismo uma potente proteção que vai desde problemas simples, como gripe, febre, aos mais complexos como o câncer. Nem parece, né? Ele oferece benefícios em nossa alimentação. O caju é uma excelente opção para agregar nutrientes à dieta, seja ela com a intenção de perca de peso ou até mesmo de um emagrecimento. E pode ser consumido de diversas formas, na forma in natura, fresco, com suco, cozido, doce e até mesmo acompanhado de um delicioso drink. O caju fortalece todo o sistema imunológico, sangue, ósseo. Dentre os vários nutrientes do caju, a vitamina C se destaca. Cinco vezes mais do que a vitamina C encontrada em um caju, do que na laranja, o que dá um reforço significativo ao sistema imunológico. Se você não tem o hábito, passa a ter. Além da vitamina C, que já é conhecida, fortalecer nosso organismo, a fruta também contém zinco, que desempenha um papel vital no fortalecimento do sistema imunológico, contra infecções, nas cicatrizações de ferida, tanto feridas internas como feridas externas, extremamente importante durante a gravidez para o crescimento da criança. E para completar, o caju ainda é uma fonte muito rica em ferro e cálcio, minerais eficazes de combater a enemia e fortalecimento dos ossos. A fruta protege o coração, a castanha de caju evita diversas doenças, e principalmente doenças cardiovasculares. O TO de gordura do caju é bem menor do que a maioria das frutas, por isso é ótimo para a saúde do coração. Segundo alguns estudos, ele ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeo, e quando eles estão muito elevados, aumenta a incidência de doenças cardícolas. A castanha de caju também é muito rica em antioxidantes, que diminuem o risco de doenças cardiovasculares de forma geral. O caju tem muitos flavonoides, pigmentos que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e anti-microbianas, anti-tumorais, entre outras. Ele é muito rico em licopeno, beta-coroteno, que ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer. De acordo com algumas pesquisas e estudos, esses compostos que inibem a proliferação de tumores, ele atua diminuindo o estresse oxidativo do organismo e, com isso, evitando e combatendo vários tipos de doença, principalmente o câncer, como o câncer de mama, o câncer de colo e o câncer de próstata. Ele também deixa a pele e o cabelo mais jovial, se torna mais jovem, mais bonito. O caju é rico no mineral cobre, que faz parte de muitas enzimas, como a tirocinase, que converte a tirocina em melanina, o pigmento que dá a cor do cabelo, da pele, mantendo a sua coloração natural. Essas enzimas conseguem fazer o seu trabalho e a pele e o cabelo não perdem esse vício que ele tem. Os antioxidantes contidos no caju ajudam a proteger as células do envelhecimento provocados pelos radicais livres, mantendo a aparência como um todo jovem por muito mais tempo. Além de tudo isso, ele dá mais energias para fazer exercício, para atletas. É muito importante o exercício de altas resistências. O caju é um alimento indispensável. Ele é rico em aminoácidos, na cadeia ramificada, que ajuda a capacidade de utilização da gordura como fonte de energia, assim melhorando a capacidade física do atleta. Ele aumenta o glicogênio hepático e muscular, o que culmina em uma maior utilização de gordura como fonte energética durante o exercício. É um fruto que temos que aproveitar bem durante a estação. Além do fruto, você também pode utilizar a folha do cajueiro e a casca do tronco. Por exemplo, a folha, o chá dela, é muito utilizado para problemas como diarreia. Ela protege o estômago, também como protege o pâncreas. E a sua casca pode ser usada tanto como chá ou como garrafada. Também ajuda a questão de controlar a pressão arterial. Muito boa. Tanto se você está descompassado, níveis altos ou baixos demais, pode tomar o chá da casca ou da folha do caju que vai te ajudar. Vamos aproveitar o máximo que puder esse fruto que é símbolo da tropicalidade brasileira, o caju. do caju. E aí você vai te ver e aí Legenda Adriana Zanotto